Mais ou menos na década de 20, com o nascimento da música brasileira, Villa-Lobos já tinha composto o seu Choros nº 1, de 1917. Surge no Brasil a figura de um violonista paraguaio, chamado Agustin Barrios, e que foi o primeiro grande recitalista das Américas. Chegava a se fantasiar de índio, guarani, nas feiras de Pernambuco, e na semana seguinte tocar no Teatro Municipal, um programa com transcrições clássicas, prefaciado por Coelho Neto. Dele eu vou tocar o Choro da Saudade. 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 Obrigado.